Esta é uma escavadeira com pá frontal pesando aproximadamente 889 toneladas. Foi considerada como a maior escavadeira hidráulica do mundo. Foi originalmente lançado pela Terex na Alemanha em 1997, mas a Biosairos adquiriu a divisão de equipamentos de mineração da Terex em 2010, e logo em seguida a Biosairos foi adquirida pela Caterpillar em 2011 por 7,6 bilhões de dólares. Mais conhecida como Biosairos RH-400, Este monstro é principalmente usado em aplicações de mineração, e não é apenas a maior escavadeira hidráulica do mundo, mas também uma obra-prima da engenharia. O comprimento da esteira é de 11 metros. A escavadeira hidráulica é acionada por dois motores diesel com potência máxima de 4.460 cavalos. Esta máquina não foi feita para velocidade, atinge no máximo 2,2 quilômetros por hora e pode lidar com um grau máximo de 36%, o que parece bastante impressionante para uma máquina desse tamanho.